Item de número 3, processo 48.500.00.51.55.2015.12. Trata-se de resultado da audiência pública número 66 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta final da metodologia de definição do valor regulatório da energia proveniente da usina hidrelétrica Machadinho a ser repassado na tarifa da DME Distribuição, DEMED. O relator, o diretor José Jurosa Júnior, informam que há três pedidos de sustentação oral para este item. Em 27 de 10 de 15, quando da deliberação da proposta tarifária referente à 4ª revisão tarifária de DMED, este colegiado determinou a abertura do processo administrativo específico a ser conduzido pela SFF e SGT sob a coordenação da primeira para realizar a avaliação dos ativos de geração da UHE Machadinho e estabelecer o valor regulatório necessário à cobertura dos custos operacionais e dos custos de capital a elas referentes. Na ocasião, fixou-se como diretriz que o valor relativo à compra de energia da UHE Machadinho utilizado na revisão tarifária periódica seria revisto, para mais ou para menos, com efeitos retroativos via conta de compensação e variação dos valores do item da parcela ACVA Energia no processo de reajuste tarifário de 2016. Em 7 de março de 2016, a matéria veio à minha relatoria. Em 17 de março de 2016, o Conselho de Cidadãos e Consumidores de Energia Elétrica de Postos de Caldo, o Conselho, ao manifestar discordância quanto ao preço de R$ 148,00 por MWh, resultando da 4ª revisão tarifária periódica de DMFD, homologado provisoriamente pela Resolução 1976, requereu a justa avaliação dos ativos remuneráveis do DMED na UHE Machadinho, incluindo a devida depreciação. Solicitou ainda que a solução seja aquela que resulte na menor tarifa ao consumidor do DMED, que no seu entender, desde 2013, vem sendo indevidamente penalizado. Em 26 de março de 2016, nos termos do despacho 1004, a diretoria determinou que a definição do método de apuração do tarifa a ser praticado pela DMED e pela participação do consórcio da UHE Machadinho se concretize em data compatível com o prazo de deliberação do reajuste tarifário da referida distribuidora, o que se dá na presente reunião pública ordinária. Em 19 de março de 2016, a SFF informou a consolidação da avaliação dos ativos de geração da UHE Machadinho, usando o método do valor original, o VOC, corrigido pelo IPCA, IPGM e INPC, e a taxa de depreciação média anual ser aplicada para o fim de cálculo da cota de reintegração. Em 31 de agosto de 2016, a SFF apresentou o cálculo da avaliação dos ativos da UHE Machadinho. Em 28 de novembro de 2016, a SFF recomendou e a diretoria aprovou a apertura da P66, com vista do aprimoramento da proposta de definição do valor regulatório da energia proveniente da UHE Machadinho, a ser repassado na tarifa da DMED. Em 14 de novembro de 2016, a SFF apresentou os resultados das contribuições da P66. É o relatório. Convido o senhor Luiz Gustavo Caerche Loureiro, representante da DMED, para fazer a sustentação oral. Excelentíssimos senhores diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, Excelentíssimo senhor procurador-geral da ANEL, Excelentíssimo senhor secretário-geral adjunto, senhoras e senhores, bom dia. O histórico detalhado dos fatos e os intrincados detalhes econômicos e regulatórios do presente caso encontram-se bem esmiuçados e desenvolvidos nas notas técnicas produzidas por esta agência e na manifestação da DMED, realizada por ocasião da audiência pública nº 66, de 2016. Desses temas, porém, não desejo tratar. Gostaria de usar este espaço para chamar a atenção para um fenômeno comum, mas pouco considerado sobre o qual se reflete quando se privilegia a questão de detalhe, de índole técnica e se perde a visão de conjunto de natureza estritamente jurídica. Peço venha aos senhores para discorrer sobre o caso a partir de uma perspectiva, a meu ver, absolutamente relevante. Trata-se de chamar a atenção para questões de índole constitucional e estrutural que se escondem, muitas vezes, por trás dos números e diferenças de opiniões quanto a tópicos regulatórios. Para tanto, pontuo apenas algumas passagens do histórico que me parecem decisivas. Elas são poucas. A primeira diz respeito à celebração do contrato de concessão de geração relativo ao UHE Machadim, em 1997. Deste contrato e da posição da DMED à época, saliento os seguintes elementos. Primeiro, a participação da DMED em referido contrato de concessão ocorria a título de serviço público. Vale dizer, a usina e o respectivo serviço de geração de energia elétrica eram qualificados nos termos do artigo 5º, inciso 1, da lei 9074. Para todos os efeitos, e alguns deles são muito importantes, como logo veremos, a DMED assumia a posição de um prestador de serviço público pelo lado da produção do bem, geração de energia. Em segundo lugar, em razão da circunstância anterior, o valor da energia produzida e alocada à DMED, juridicamente qualificado como tarifa, deveria ser aprovado e homologado pela ANEL, nos termos da cláusula 5ª, subcláusula 1ª do contrato de concessão de geração. Uma vez aprovado e homologado, passaria a fazer parte integrante do contrato, inclusive e sobretudo, para fins de verificação e manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro. Por fim, ressalte-se ainda que, por ato jurídico distinto, a DMED à época do contrato de concessão de serviço público de distribuição de geração, já era prestadora de outro serviço público, qual seja, o de distribuição de energia elétrica. A segunda passagem do histórico, que quero salientar, ocorreu em janeiro de 1998, ocasião em que a DMED, atuando a 1ª subcláusula, da cláusula 5ª do contrato de concessão de serviço público de geração de energia elétrica, ofereceu proposta de tarifa à ANEL, proposta esta que foi aceita e homologada. Com tal ato, deu-se plena incorporação deste valor e de seus referenciais de construção ao contrato de concessão de geração. A partir daí, a tarifa poderia ser revista e reajustada nos termos das demais cláusulas da cláusula 5ª do referido contrato de geração de energia elétrica para fins de serviço público. O terceiro e último momento digno de nota foi o ano de 2004, e isto por dois motivos. O primeiro é que, em tal ano, a ANEL, em observância dos ditames da subcláusula 5ª, da cláusula 5ª do contrato de geração, manteve o valor que ela própria já homologara em 1998 para a energia proveniente de Machadinho. O segundo elemento de 2004 é que, também neste ano, houve importantes alterações normativas que culminaram na Lei 1848 e na alteração da Lei 9074. Dentre elas, estava a desverticalização das atividades setoriais, especialmente no que concerne as funções de geração e distribuição de energia elétrica, à exceção, que se aplica no presente caso, das hipóteses previstas nos parágrafos 5º e 6º do artigo 4º da Lei 9074. Esta medida teve vários rebates regulatórios, em especial, a oportunidade de se estabelecerem as tarifas de geração de pequenas distribuidoras no momento da revisão tarifária ordinária das tarifas de distribuição. Introduzia-se uma medida de ordem pragmática que, porém, não poderia alterar as bases normativas estabelecidas anteriormente e, sobretudo, criar detrimento a um serviço público, geração, em eventual vantagem de outro, distribuição. Contuados esses três momentos, o problema que temos diante de nós no presente caso diz respeito ao seguinte. Recentemente, a ANEL, ao atuar as metodologias e processos de determinação das tarifas de Machadinho no bojo da revisão tarifária ordinária dos serviços de distribuição, promoveu uma abrupta e ingente alteração do valor da tarifa de geração de energia proveniente desta usina, propondo-a no patamar de R$ 78,00 por MWh, no lugar de R$ 149,00, como vinha sendo praticado até então. Para que se tenha uma ideia da dimensão e do caráter desta medida, tenha-se presente o seguinte. Em primeiro lugar, o valor anteriormente foi praticado de modo reajustado por mais de 10 anos, desde 2004, portanto. A diferença entre o valor original reajustado e este novo valor é quase da ordem de 50%. Terceiro ponto. No leilão A-5, de 2005, Machadinho vendeu 84 lotes, não a Demed, mas a usina, vendeu 84 lotes a R$ 114,00 o MWh, os quais, atualizados pelo IPCA, resultaram em R$ 212,00 por MWh. O preço dessa mesma energia, reconhecido na tarifa da Demed, na data base do leilão A-5, era de R$ 81,00 por MWh, inferior, portanto, ao preço do leilão. O último ponto a salientar com relação à extensão desta medida é que o custo médio de compra de energia no mercado regulado atualmente gira em torno de R$ 175,00 por MWh. Diante disso, a questão que se põe, para além das discussões de detalhe da metodologia já enfrentadas na manifestação da Demed, é a seguinte. Esta redução, realizada deste modo, é juridicamente possível? A resposta parece-me que é não por uma série de fatores que, em complementação à manifestação já referida da Demed, desejo apenas pontuar, dada a exiguidade de tempo desta manifestação oral. Esses fatores são, grosso modo, dois, todos de índole constitucional. O primeiro elemento que impede a medida pretendida é a tutela do equilíbrio econômico financeiro do serviço público de geração de energia elétrica. Basta uma leitura atenta do que dispõe a cláusula quinta deste contrato de concessão de geração para compreender que, um, a tarifa ali estabelecida goza de plena força jurídica, incorporando-se ao contrato e servindo de base para quaisquer alterações posteriores, os reajustes e revisões previstos no contrato de geração. Juridicamente, o valor estabelecido em 1998, e reconhecido por mais de dez anos pelo regulador, absolutamente nada tem de precário ou provisório. Tais adjetivos podem, no máximo, qualificar a metodologia e os procedimentos, então, utilizados. Mas uma coisa é o valor a que se chega, outra coisa é a forma pelo qual se chega. Do mesmo modo, a tarifa ali estabelecida é o parâmetro a partir do qual se define o equilíbrio econômico financeiro daquele contrato. Equilíbrio este, que é constitucionalmente protegido, nos termos do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Se assim é, então, o ajuste original não pode ser afetado por uma alteração normativa posterior, que, a pretexto de introduzir novos processos e mecanismos de aferição de valores tarifários, embutiu, no âmbito das revisões tarifárias da distribuição, a determinação do valor da energia gerado pela própria distribuidora. Uma alteração deste quilate não pode ser admitida em abstrato, e, mais ainda, no caso em concreto, dado que, à época em que se fixaram as tarifas de geração, a DMED era uma distribuidora. O que significa dizer que, por definição, o regulador, ao fixar as tarifas de Machadinho para a DMED, esteve atento aos ditames da modicidade tarifária. Como quer que seja, se o primeiro elemento atinente à tutela do serviço público de geração determina o valor a ser praticado e observado, o segundo elemento jurídico, que quero salientar, atinente à tutela do serviço público de distribuição, garante plena compatibilidade de quanto originalmente fixado sob essas premissas com as exigências deste segundo serviço. Em particular, a manutenção do valor original é perfeitamente harmônica com a exigência jurídico-concissional da modicidade tarifária do serviço público de distribuição de energia. Este é o segundo elemento. Com relação a ele, o tempo apenas me permite dizer que, nos termos da cláusula sétima, sétima subcláusula do contrato de concessão de distribuição da DMED, este valor, modicidade tarifária, também é aferido de modo prospectivo e comparativo, a partir de práticas tarifárias de empresas semelhantes e do mercado de energia nacional e internacional. Pois bem, com relação a isso, resgate-se quanto já referido, a saber, a comparação entre o valor hoje praticado pela DMED e dois parâmetros, o preço de venda no leilão A-5, já referido, e o valor médio de energia no mercado regulado. Como se vê, a exigência primordial e basilar do serviço público de distribuição de energia elétrica encontra-se plenamente atendida com respeito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão de geração. Não há conflito entre os dois mundos ou as duas áreas. Há complementariedade. Em síntese, e para concluir, a exigência de preservação do equilíbrio econômico financeiro do serviço público de geração de energia elétrica impede a alteração das premissas que determinaram o valor originalmente proposto e aceito pelo regulador. Ponto 2. A exigência de preservação do equilíbrio econômico financeiro do serviço público de distribuição de energia elétrica não impede a manutenção deste valor, muito antes pelo contrário, dado o contexto de preços de energia. Eu agradeço a atenção dos senhores. Bom dia. Convido o senhor Cícero Machado de Moraes, representante do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Materiais Elétricos de Poços de Caldas, semipostos para fazer a segunda sustentação oral. Senhores diretores da ANEL, demais participantes aqui dessa reunião de diretoria, o senhor diretor relator desse item na nossa pauta, eu quero iniciar aqui a minha fala, dizendo alguns pontos em que nós discordamos já na própria audiência pública para reforçar a nossa posição. Nós reafirmamos a necessidade de que a tarifa, ou seja, o preço levado aos custos aí para a operação e manutenção da hidrelétrica, não seja aquele regulatório estabelecido por todas as outras avaliações que a própria agência fez, de R$ 11,00 e pouco, e nós insistimos na necessidade de que isso seja um preço de R$ 2,13, pelas razões que aí nós expusemos. Quero lembrar que eu estou nesse processo desde o início, estive na porta da Eletro Sul, quando lá entregamos o envelope de 16,1%, acompanhei talvez eu, pessoalmente, como diretor do DME, tenha sido o sócio que mais foi aquela obra, fui eu que vim aqui, vou dizer no final, acertar com o doutor Romeu, ainda superintendente da SFF, aquele preço provisório, que hoje querem dizer que é tarifa, aquilo foi realmente um preço acertado, enquanto os ativos não estavam totalmente ainda concluídos. Eu vou voltar a esse ponto aí. Então eu quero dizer que o percentual de 2,73% explorado pela distribuidora para negar esse percentual, querendo referir aí o percentual da participação da mesma no consórcio, não é válido, porque essa maesa, eu acho que até felizmente, o doutor Romeu, isso aí ficou neste único processo, nós também participamos do modelo seguinte, que foi a construção da hidrelétrica Barra Grande, onde é que a agência insistiu que esse modelo em que os ativos ficaram numa instituição e a concessão e outro, não mais vingaram, o doutor Romeu lembra disso, senão hoje nós teríamos outros problemas, não só o do Machadinho. Está aí, o senhor tinha razão na época, está aí o resultado daquele modelo montado por questões de financiamento, simplesmente. Eu quero insistir na necessidade que o percentual do DME no Machadinho é 2,73%. Quero dizer também que, no meu entender, essa aplicação deve ser retroativa, assim mesmo, com prejuízo ao consumidor, à medida que, desde 2012, já houve a cisão, a maesa foi extinta, e o consumidor não pôde sentir, no seu bolso, esse benefício de ter participado daquela geração. Naquela oportunidade, quando nós entramos nesse empreendimento, a exposição de motivos que eu fiz à Câmara Municipal e ao Prefeito foi de que teríamos uma energia elétrica barata para distribuir barato. Hoje, nada disso acontece, por isso que a gente insiste em se praticar tarifa e não preço. Eu insisto que o Machadinho, o DME, participa como serviço público, e no serviço público, se eu aceitar, tarifa e não preço. Eu vou discordar também da apresentação aí do DMED, à medida que, no meu entendimento, nós temos que praticar tarifa e não preço. Quero aí insistir na operação e manutenção, à medida que esse modelo desenvolvido pela agência, pelo setor elétrico, resulta em R$ 11,00, é válido, mas não no caso da usina hidrelétrica Machadinho, onde o próprio consórcio distribui essa tabela, levando a R$ 2,13 o custo de OEM. É compreensível, por quê? Porque a antiga EletroSul, depois de Araçul e hoje Tractibel, levou 16,1% do empreendimento em troca de operar e manter, sem nada cobrar. Lá, só com manutenções de grande porte, é que ficam submetidas a um acerto entre partes. E aqui eu quero dizer que, mesmo nesses R$ 2,13, nós ainda temos investimentos embutidos ali. Nós temos meio ambiente e patrimônio imobiliário, e nós temos ainda investimentos declarados pelo próprio consórcio como membros desse custo de R$ 2,13. Quando o Conselho defende R$ 2,13, o parceiro preciosista devia ser menor. Eu quero insistir aqui que a distribuidora vem utilizando desses recursos, eu sei que a diretoria talvez não goste, em que eu já coloquei aqui na época da tarifa, dizendo que a distribuidora utiliza recursos da parcela A, geração, para subsidiar a parcela B. O problema da distribuidora não está no problema machadinho, ela tem um PMSO altíssimo, tem que resolver o PMSO altíssimo. Eu participo hoje de um processo lá junto ao município, a gente talvez encaminhe isso daí. Se é que a distribuidora quer sobreviver, se não, não vai sobreviver. Quero insistir que a manutenção de R$ 11,19 por megawatt-hora no OIM vai permitir que a distribuidora continue subsidiar a parcela B com a parcela A. E eu quero, então, insistir, quero insistir na retroatividade que a minha presidente do meu conselho vai dizer também. Mas, vendo aqui a sustentação oral da distribuidora, eu quero dizer algumas coisas até para lembrar, porque fui eu que participei até como resgate, como engenheiro eletricista e participante do setor elétrico há tanto tempo, eu tenho que lembrar algumas coisas. Aquela correspondência que eu fiz aqui ao doutor Romeu, superintendente da SFF, em 12 de janeiro de 1998, foi um preço estabelecido provisoriamente. Tínhamos rodado uma unidade da usina Machadinho, não tínhamos os ativos, então, para que o consumidor de poste de cauda, a distribuidora, não ficasse perdendo, nós estabelecemos um preço que ficou por aí corrigido por IGPM até hoje. Como alguns amigos dissem, abriu-se a boca do jacaré. O preço da energia cresceu por IGPM enquanto os ativos decresceram nas regras de ativos. Não houve um ajuste disso. É necessário que se faça justiça com o consumidor praticando tarifa e não preço. Quando aqui a distribuidora vem dizer que no leilão A-5 o preço praticado foi compatível com R$ 148,00 que está no custo, ora, meus amigos. Lá os sócios são todos, salvo a Companhia Estadual do Rio Grande do Sul que ainda acho que é serviço público porque o processo de verticalização demorou mais um pouco. Lá todos os demais sócios são produtores independentes. O produtor independente vende pelo preço que ele quer e que ele pode que não é o caso da distribuidora. A distribuidora tem que fazer justiça com o consumidor. Não há o que se comparar a um leilão A-5 em que participaram geradores privados com uma distribuidora que deve praticar tarifa e não preço. Então, insisto na necessidade de fazer justiça com o consumidor de postos de caudas. Hoje, eu sou simplesmente consumidor, muito embora acusado de fazer as coisas em defesa própria. Lógico que eu sou um consumidor e vou levar um benefício da redução da tarifa. Quero também aqui externar a minha discordância do tratamento que a presidente do meu conselho vem recebendo em postos de caudas, mesmo até pessoais. Quero dizer que eu também, hoje, dependendo do consumidor, que sou representante da classe industrial há pouco tempo, fui chamado de inimigo da distribuidora. Eu não posso aceitar ser inimigo de uma distribuidora que eu ajudei a fundar, que eu ajudei a criar, onde eu trabalhei. Mas, há poucas horas atrás, fui chamar de inimigo da distribuidora, porque defendo o abaixamento da tarifa. Não posso aceitar isso, quero deixar aqui o meu protesto de uma classe consumidora em postos de caudas significativa, que gera empregos e que deixa lá a sua contribuição. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que nós vamos continuar insistindo na forma que sempre levamos aqui, junto a essa agência, defendendo aqui, nesse momento, o consumidor de energia elétrica. Então, o nosso apelo é para que seja praticada tarifa e não preço. E que a questão da operação e manutenção seja considerada no foco machadinho em que nós, consumidores, que possamos ficar, esperávamos não pagar mais nada pelo OIM, à medida que nós já tínhamos feito lá, oferecido a geração do EletroSul o que a gente, o que o edital previa. Então, eu quero aí agradecer a atenção que tem recebido, agradecer vocês aí de ter ouvido aí o meu choro, talvez, sabe? Porque depois de quase 50 anos de engenharia, depois de 38 de trabalho no DME, depois de 33 anos de direção naquele DME, onde, infelizmente, depois que eu deixei aquela instituição, nunca mais se construiu geração nenhuma, nem CGH, nem PCH, nada, então, é lastimável que eu seja denominado inimigo da distribuidora, inimigo do povo, não pode dizer, porque alguém que, numa sua sustentação escrita, na audiência pública meia-meira, diz que baixar a tarifa é um lesa, lesa o consumidor, que a gente lesa o interesse público, não posso aceitar, sempre o consumidor e a população tem que estar acima dos interesses da distribuidora e acima dos interesses particulares de alguém que vai onerar mais ainda o nosso PMSO. Quero externar aqui o meu protesto, aí frente à distribuidora, que gasta contratando especialistas que ela tem, especialistas internos, então, leva isso aí, vai onerar mais ainda o PMSO, o lastimável PMSO que está aí. eu quero dizer que nós do Conselho de Consumidores a nível local vamos levar isso ao conhecimento da população que não se pode querer economizar a PMSO contratando profissionais de nível que eu não discuto, mas de custo também que eu prefiro discutir. Então, muito obrigado e obrigado por você. Convido para fazer a última sentação oral a senhora Arlene Nogueira Mareca, representante do Conselho de Consumidores. Bom dia, senhores diretores e demais membros. O Conselho de Consumidores do DME participa dessa reunião pública de diretoria com o objetivo de reinterar e ratificar os pedidos feitos na audiência pública 066 de 2016. Estou aqui representando todas as classes sabendo das limitações do Conselho no que tange ao processo de regulação. Ressalta-se que a participação do DMED nos ativos da UHE Machadim é de 2,7326. Os ativos adquiridos pela Maesa e pagos por seus sócios foram feitos em moeda corrente, ou seja, em reais, e não em porcentagem. Lembrando-se sempre que a cisão da Maesa foi feita em dezembro de 2012. Salienta-se que um dos benefícios dos consumidores de energia de postos de caudas era ter um baixo custo de operação e manutenção previsto no edital de leilão da UHE Machadim. Benefício este que deve ser repassado integralmente aos consumidores de energia elétrica de postos de caudas. É importante destacar e insistir, senhores diretores, sobre a tempestividade do pedido da retroatividade dos anos de 2013, 2014 e 2015, conforme salientamos insistentemente na audiência pública 066 de 2016. E na 42ª reunião pública de diretoria, no dia 8 de novembro, o último, ratificando nossos pedidos, vez que o Conselho de Consumidores manifestou-se em todas as fases do processo. Pois na linha histórica, o terceiro ciclo de revisão tarifária obteve sua conclusão em outubro de 2012 e a cisão de Machadim se deu em dezembro de 2012. Ou seja, havendo um lápis temporal de três anos, onde somente se discutia reajustes, não podendo trazer à luz esses valores exorbitantes cobrados aos consumidores pela UHE Machadim, sendo este o momento oportuno de fazer justiça com a população de postos de caudas. O ano de 2016 em postos de caudas foi um dos piores, com o fechamento de vários postos de trabalho. Consequentemente, o nível de inadimplência da concessionária está em níveis alarmantes. Vale lembrar que em novembro estamos na bandeira amarela, ou seja, mais acréscimo nas contas. Desculpe, senhores, mais uma vez uma indignação, pois os consumidores de energia elétrica de postos de caudas estão pagando, quando pagam, valores elevadíssimos em suas faturas e sem mesmo saber os pormenores desses valores. Bom dia e obrigada. Obrigado pelas sustentações. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A SGT propôs fixar os custos de parcela B associada ao HM Machadinho segundo a metodologia prevista no submodo 2.8 do PRORETE, que estabelece a forma de cálculo de geração própria nas revisões tarifárias das concessionárias de distribuição com empreendimento de geração localizado no seu sistema. Foram propostas diversas adaptações em relação à aplicação direta do submodo 2.8 do PRORETE, tendo em vista que o porto da OHM Machadinho se diferencia do conjunto de usinas que embasaram a metodologia do PRORETE. A referida nota técnica também propôs procedimento específico para o repas dos custos da parcela A associada à OHM Machadinho. Quanto aos custos de capital e de OEM associada à parcela B foi proposto que fossem definidos no processo de revisão da distribuidora e atualizados os reajustes subsequentes pelo índice da inflação e GPM que corresponde ao mesmo índice utilizado na atualização do valor de geração própria o VGP segundo o submodo 2.8 do PRORETE. E na apuração da parcela B usou-se o fluxo de caixa descontado que iguala o valor presente nos fluxos de receita e despesa dos ativos de geração de energia da condicionária estimados para o ciclo tarifário. Para tanto foi necessário o levantamento da base de remuneração regulatória da OHM Machadinho bem como dos custos de OIM referenciados ao porte da usina. A base de remuneração foi valorada pelo valor original contábil adotando-se o índice nacional de preço ao consumidor o IPCA para atualizar os valores informados pela SFF para a data da revisão da condicionária mesmo índice utilizado para atualizar o valor da base de remuneração no sexto mês anterior à data da revisão que é a data base de avaliação dos ativos até a data do processo tarifário dos ativos de distribuição e a partir dos dados informados pela SFF calculou-se a remuneração do capital e a cota de reintegração regulatória considerando a participação de média do empreendimento de 2,7326% de participação estabelecida no quinto termo aditivo do contrato de concessão 9 de 97 e a base de geração está composta conforme essa tabela que dá uma conta de reintegração de aproximadamente 1,7 milhão de reais e na definição dos custos operacionais de modo a refletir o padrão de eficiência foi proposta a utilização da mais recente estimativa em função do custo operacional baseada no produto da atividade de geração das características de cada usina que resultou no valor unitário dos custos de operação e manutenção de 11,19 então esse 11,19 é o que a gente utiliza para todas as outras usinas também então nós não podemos ir pelo custo e sim por um valor médio que nós estamos utilizando porque se fosse pelo custo em vez de ser 2 e pouco fosse 30 também seria um valor extremamente injusto então considerando que a UHE Machadinho não está conectada na área de concessão da distribuidora foi necessário considerar a cobertura para os custos da parcela A na proporção da participação do DEMED na UHE Machadinho e tais encargos como a taxa de fiscalização o encargo de uso sem transmissão e o CFUR e uma vez que os custos dos idos da parcela A e da UHE Machadinho não estão concatenados com a data de realização do processo tarifário da DEMED foi proposto que na atualização dos custos da parcela A que ocorre em todos os processos tarifários sejam considerados os custos incorridos nos últimos 12 meses pela DEMED referente a sua participação na UHE Machadinho para a posterior realização de ajuste financeiro no processo tarifário subsequente visando anular a diferença entre o valor considerado de cobertura e o efetivamente realizado a exemplo do que é feito na CBA estes os principais pontos constam a nota técnica levada à audiência pública quanto as contribuições da AP tanto a DEMED quanto o Conselho Consumidor ofereceram contribuições cujo resumo dos aspectos abordados a seguir apresentado então o DEMED apresentou um tema questionado a manutenção da tarifa praticada essa contribuição não foi aceita o DEMED e o Consel quanto a participação da DEMED na UHE Machadinho também não foi aceita o DEMED e o Conselho nos custos de OIM como eu relatei não foi aceita o DEMED na correção dos itens da parcela foi aceita parcialmente a despesa com a rede básica foi aceita e a vigência da tarifa não foi aceita diante das contribuições acima descrita acompanha a proposta da SGT de manutenção da metodologia apresentada na abertura da AP 66 com ajuste no custo de transporte para o período anual incluindo um percentual de 5% referente a bens não reversíveis no cálculo de OIM outra alteração é a previsão da realização de ajustes financeiros no processo tarifário subsequente visando compensar a diferença de cobertura da parcela considerada que tem como base o valor realizado nos últimos 12 meses e efetivamente realizada devendo os deltas obtidos serem atualizados pela SELIC em resumo o valor regulatório da energia proveniente da OHI Machadinho a ser repassado na tarifa da DEMED após as contribuições na AP 66 resultam em 92 reais e 30 centavos pro negócio com destaque para o custo de transporte uma vez que na abertura da audiência pública foi considerado um montante contratado mensal ao invés do valor anual fato quem seja o ajuste então é basicamente a diferença está no EUST basicamente não ela está praticamente toda aí então nós tínhamos colocado em audiência por um custo de 7807 só que o EUST ali naquele caso era de 1.49 reais por megawatt e na verdade é o valor após fazer essa correção é de 15.17 reais por megawatt e hora então pelo exposto considerando o que conta no processo em tela eu voto por aprovar a metodologia para definição do valor regulatório de energia proveniente da OHI Machadinho a ser repassado na tarifa da DEMED destacando que nos processos de reajuste tarifário a parcelada da tarifa será atualizada pela avaliação de cada item de custo não gerencial e a parcela B pelo IGPM então isso tudo referenciado a 2015 dentro desse ciclo tarifário que nós não temos como alterar os outros ciclos é o voto em discussão eu só não entendi bem essa questão do percentual não entendi qual era a dúvida qual é a contribuição lá no item 21 você disse que o percentual de participação da DEMED da OHI Machadinho que esse 2,70 e 3,26 eu não compreendi bem qual é a questão que está posta aqui nessa discussão Tiago não é no item 21 não não lá no item 21 nas contribuições no item 2 de base percentual de participação que na sustentação também foi mencionado eu não compreendi bem o que está sendo questionado Tiago exato a DME tem a participação na OHI Machadinho pelo último termo aditivo do contrato de concessão da geração consta esse pessoal de 2,73 durante a audiência pública a empresa argumentou que para a construção da empresa ela contribuiu com um percentual maior certo que ela tem uma contribuição maior por outro lado ela paga menos OIM até aquele resultado de ter um M menor e o conselho inicialmente fez essa interpretação também posteriormente a gente analisando a questão até esclareceu junto com o conselho e viu que já que a ideia da metodologia é remunerar os ativos da distribuidora eu tenho que levar em consideração o que o pessoal que é realmente da distribuidora e não essa particularidade que a contribuição no investimento foi maior do que os ativos que ficaram com ela da mesma forma que a gente não vê a particularidade dela gastar um custo operacional menor que segundo os casos que nós fazemos o custo operacional eficiente seria em torno de 11 seguindo a fórmula que é utilizada para cotas então foi essa questão que surgiu deixa eu ver se eu compreendi você está dizendo que o que foi contratualmente estabelecido é esse percentual depois houve um certo acerto dela participar um pouco mais do investimento e menos no OIE e como foi colocado eu também quero registrar minha visão que de fato aqui estamos lidando com a situação de tarifa mas não é tarifa pelo custo então isso é relevante o que o Tiago está dizendo que é uma tarifa que é pelo preço tem um valor de referência é um custo médio então nós não vamos capturar o custo efetivo isoladamente porque não é mais tarifa pelo custo é um custo médio não é isso que nós fazemos então acaba que não consegue capturar também esse menor custo operacional portanto também não deve refletir numa maior participação isso faz sentido nessa relação aí o percentual de participação ambos não são aceitos e de custo de operação também que mostra bem isso a empresa por um lado quis uma participação maior de investimentos mas a nossa tarifa tem que refletir os ativos dela e o conselho também advogou para um custo profissional menor no entanto decorre de uma particularidade da concessão do desenho que foi feito ok obrigado Tiago compreendi ok algum ponto então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a direita decidiu por só um instantinho aqui que o meu então a diretora decidiu por aprovar a metodologia para definição do valor regulatório de energia proveniente ao Aguerre Machadinho a ser repassado na tarifa do DEMED DME distribuidor SA destacando que os processos de reajuste tarifário a parcela A da tarifa será atualizada pela variação de cada item do custo não gerenciável e a parcela B pelo IGPM próximo item